Muitas pessoas me perguntam como começar um negócio com R$1.000 e como eu, Ale, usaria uma experiência para começar um negócio com R$1.000. Então fica comigo que é isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Como você vai aproveitar a minha experiência desde 2009 vendendo, né, para começar o seu negócio com até R$1.000 de capital. Eu sou Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplaces e vamos para o vídeo. O primeiro fator para a gente começar qualquer negócio é a gente traçar a nossa meta inicial. E agora eu vou te dar a sua meta inicial, que também seria a minha meta inicial, começando um negócio com pouco capital. Ou até mesmo com nenhum capital, vocês vão entender, porque vai ter uma das dicas que eu vou falar nesse vídeo. Não vou contar qual é, né, para você assistir o vídeo inteiro, mas vai ter uma das dicas que eu vou falar sobre como também levantar o capital para o seu negócio. Mas o primeiro ponto é traçar umas metas. E se você me perguntar, Ale, qual a meta, né, a primeira meta que você tem tem que ser gerar a sua primeira venda. Porque isso vai tirar de você uma carga, né, vai fazer você falar, bum, comecei, agora eu estou dentro do jogo. Então busque a sua primeira venda e após a minha primeira venda, a minha primeira meta seria R$12.000 de venda. Por que R$12.000 de venda, Ale? Na média, 60 dias, se você vender R$12.500 por mês, é o que você precisa para atingir a sua medalha de mercado líder e, consequentemente, ganhar mais relevância. Então é um número que a gente trabalha muito legal, que é atingir o seu primeiro feito, seu primeiro resultado com essa meta. Então a minha primeira meta seria R$12.000. A segunda coisa que eu faria seria pensar em como comprar. E agora, como é que eu compraria tendo pouco capital? Primeiro, uma análise muito importante. Como é que esse teu capital está? Ele é dinheiro no banco, ele é dinheiro vivo, ele é cartão de crédito. Qual a diferença dos dois pontos? Primeiro que o dinheiro, quando você usa, ele vai embora e você precisa de mais para poder comprar. E o cartão de crédito, muitas vezes você consegue fazer jogadas com as datas, praticamente aumentando o teu poder de compra, o teu poder de recebimento. Porque é uma das dicas que a gente vai dar justamente com relação a isso também. Então fica aqui com a gente, hein? Mas eu analisaria e separaria os dois pontos. Você precisa ter clareza de como o seu capital está na sua mão, para que você tenha clareza de qual fornecedor você tem que buscar. Porque agora o próximo ponto, o terceiro ponto do meu negócio, seria pesquisar fornecedores. O que eu recomendo para quem está começando e como eu começaria? Eu pesquisaria todos os produtos e fornecedores que eu possa ter na minha região, na minha cidade, distribuidores atacados, às vezes até lojas, fabricantes pequenos que possam fornecer. E isso vai depender da tua região, né? A gente tem região que você tem muitos fabricantes pequenininhos. A gente tem região que você tem vários atacados dentro da cidade, ou vários distribuidores da cidade. Por que começar com distribuidores atacados e com pequenos fabricantes dentro da sua cidade? Ou grandes lojas também dentro da sua cidade que tem ali uma linha de produto com valor atraente? Porque você vai diminuir o seu risco. Você está começando agora, você tem só mil reais. Se você comprar errado, o seu dinheiro acaba. Então é muito importante que você encontre fornecedores que você não tenha que comprar muitos produtos, ou às vezes você nem precise comprar. Por que os marketplaces querem que você poste em 24 horas? Se você achar um distribuidor, que se você ligar de manhã, você pode buscar o produto à tarde, ou se você passar lá, a qualquer momento você pode pegar esse produto, você acabou de aumentar o valor do seu dinheiro. Você pode anunciar mais produtos com o mesmo capital necessário. Se você tivesse que comprar e encher a sua prateleira, você teria um custo maior. E a gente está falando que eu não tenho dinheiro, né? O Ale tem mil reais ali só para começar o negócio dele. Depois que você listar todos os fornecedores, e aí aqui tem um ponto que é uma frase que a galera pode até anotar aí. Quando a gente começa a vender, a gente não escolhe o que a gente mais gosta, e sim a gente escolhe o que está mais acessível para a gente começar o nosso negócio. Ah, eu sou apaixonado para vender S20 da Samsung. Legal, você é apaixonado para vender celular. Mas você tem uma barreira altíssima de entrada de capital. Então, mesmo que você tenha paixão naquilo, isso não está acessível a você naquele momento. E a gente está falando de começar. A gente está falando de viabilizar. Não quer dizer que o que você comece vendendo é o que você vai vender para sempre. Lógico, se você encontrou fornecedor, você já conhece, tem algo que você domina, e você tem acesso a esse produto em uma condição interessante, começar pelo que você domina, começar pelo que você gosta, é sim extremamente interessante, é sim extremamente importante, porque você vai se sentir mais à vontade, você conhece mais aquele produto. É uma dificuldade a menos, é uma curva de aprendizagem a menos dentro do seu processo. Mas escolher bem os fornecedores, com entrega rápida, produto a pronta entrega, e numa proximidade próxima a você, estando próximo a você ali para você poder buscar, é fundamental. E que aceite o seu meio de pagamento. Porque se você encontrar um fornecedor que fala, não, eu só recebo se for dinheiro. E você tem só cartão de crédito, ele pode ser um bom fornecedor, mas ele não é o fornecedor para você poder começar com esses seus mil reais, o negócio e mesmo no seu crescimento, você vai ponderar isso também. O próximo ponto que eu anotei aqui é, se você hoje estiver começando um negócio, se você ainda for CLT, você deve começar o seu negócio como pessoa física, mas também pense, se você não tem algum parente muito próximo de confiança, que você poderia abrir uma MEI e trabalhar com um CNPJ já do começo. E se você não é CLT, você tem que entrar com a sua conta de CNPJ. MEI tem um custo de 79 reais por mês. E tendo um CNPJ, você vai poder vender na próxima dica, que são dois canais importantes. Além de estar mais sujeito a entrar na malha logística do Mercado Livre, que é quando você sai dos correios tradicionais e você passa a estar coletas, você passa a estar em pontos de envio, tendo uma entrega mais rápida e principalmente disputando de igual para igual, mesmo com quem já está lá há 10 anos dentro do Mercado Livre. Então isso é fundamental. Mas o MEI é uma passagem, em um momento você vai subir disso, né? Porque o MEI tem uma limitação de faturamento ano. Então você vai se preparar para antes de atingir essa limitação, você poder escalar. Se você já tem experiência, você já poderia começar em outro regime. Mas no cenário de mil reais, comece com o MEI. O próximo ponto agora é em quais canais vender ela e por onde eu começo, né? Então, beleza, eu já encontrei o produto, eu já entendi se eu tenho dinheiro, já coloquei a minha meta, já abri a minha MEI e já está tudo na mão agora por onde eu começo. Magazine Luiza e Mercado Livre. Por que esses dois canais são os mais recomendados para você começar? Porque são os repasses mais rápidos que a gente tem de mercado. Repasse é quanto tempo você demora para receber o seu dinheiro. Eu não tenho só mil reais. Então eu não posso vender num canal que demora 20, 25 dias para repassar o meu dinheiro. Porque quando eu vender esse copo, eu vou ter que ir lá na loja comprar esse copo. E aí eu deixei lá 50 reais no meu jogo de copos que eu comprei. Se eu vender 20 jogos de copo, acabou o meu dinheiro. E aí eu preciso ter o dinheiro o mais rápido possível na minha mão. No Mercado Livre, com o tempo, você vai poder antecipar esse dinheiro no mesmo dia ou dois dias após a entrega, metade disponível para você. E no Magazine Luiza hoje ele tem repasse semanal. Então você, com um cartão de crédito, muitas vezes você consegue crescer e crescer e crescer E aí você faz esses mil reais virar muito mais dinheiro quando você consegue utilizar de canais com repasses rápidos. E outros canais, Ale? Nenhum é tão rápido quanto esses dois canais hoje, nessa data que a gente está gravando. Então comece sim por esses dois canais. É por onde o Ale começaria só focado nesses dois canais. Próximo ponto, divulgação extra. Sim, para ganhar relevância e para começar uma conta do zero, eu, Ale, também usaria as redes sociais. Como usar as redes sociais, Ale? Eu utilizaria grupos de Facebook da sua cidade para colocar suas ofertas. Toma cuidado com as regras, cada grupo tem a sua regra. Então encontre grupos, é muito comum dentro do Facebook esses grupos de compra, grupo de sugestão. Isso pode te ajudar a trazer as primeiras vendas. Todo o tráfego externo, todas as pessoas de fora que você trouxer para o seu negócio vão te ajudar também a começar a ter escala no seu negócio hoje vendendo online. Então eu também iria para essa linha pensando até que eu tenho só mil reais. Então cada realzinho conta pra caramba. E junto com falar com cada realzinho conta pra caramba, uma forma de você levantar capital se você tem só mil reais ou se você não tem nem os mil reais é vender produtos usados. Então, por exemplo, eu não quero mais utilizar esse meu fone Bluetooth aqui. Eu não uso ele há muito tempo. Ele está funcional? Você pode anunciar ele como usado e levantar esse primeiro capital. E aí a gente está falando de mercado livre, tá bom? Tudo usado pode ser vendido dentro do mercado livre. Então você também levantaria o seu capital. E consequentemente, ao vender um produto usado, você vai estar vendendo o seu produto provavelmente por um valor mais baixo de mercado. Vai ser atraente mesmo você não tendo histórico. As pessoas sabem que é seguro comprar produtos pelo mercado livre porque o capital dele também está garantido como comprador. E pra você também é uma segurança muito maior porque você consegue ter o seu capital. E quando a gente fala de capital, se eu tenho pouco, se eu tenho muito de qualquer jeito, porque rico só é rico porque faz o quê? Não gasta dinheiro à toa. Ele cuida do capital dele. E ao mesmo tempo, você tem que fazer isso também. Não saia contratando ferramentas que são caras. Você pode buscar soluções gratuitas. Eu começaria com o Bling utilizando o nosso cupom hashtag ummarketplace que dá quatro meses grátis pra você utilizar o integrador do mercado livre. Se você for começar com anúncios manuais no mercado livre, você nem precisa ter um integrador. Mas busque opções que não tenham custo. O nosso dinheiro, o nosso capital, ele tem que ser inteiramente investido em algo que gere receita. É algo que me gera receita? Então eu posso ir lá e comprar. É um produto, eu vou comprar ele, ele vendeu, eu já vou receber o dinheiro. Beleza. Ah, agora não. Olha, eu quero comprar uma cadeira melhor porque, nossa, tá ruim de trabalhar nessa cadeira. Isso não vai te gerar lucro. E quando a gente tá sem capital, cara, se você precisar trabalhar sentado no chão, trabalhe sentado no chão e gaste o seu dinheiro. Eu, Ale, gastaria os meus mil reais apenas comprando produtos ou o que fosse necessário pra eu buscar o produto. Não combustível, algo do tipo, mas algo que fosse gerar receita pro meu negócio. E depois que você fez tudo isso, eu investiria em conhecimento. Hoje, como Alexandre Nogueira, a gente investe mais de 200 mil reais por ano aqui, tanto na universidade quanto nos meus negócios, em consultorias, em treinamentos. Por quê? A gente tem que melhorar. Pra gente ter ideias diferentes e aumentar a nossa percepção desse mercado que pode ser novo pra você, você precisa investir. Não tem como você ter ideias diferentes na mesa de churrasco com os seus amigos que nenhum deles investe, nenhum deles empreende, nenhum deles nunca vendeu online. Você só vai ouvir coisa ruim. Nossa, mas você pegou seus únicos mil reais pra colocar ali. Meu Deus do céu, e se faltar o arroz na sua casa? Seu pensamento ao pegar os mil reais não é um pensamento de torrar, né? A gente não tá indo pra um cassino. Você tá indo realmente investir num negócio que vai mudar a tua vida com toda certeza se você fizer da forma certa e usando algumas dessas dicas que eu já te dei. Então, muda o seu ciclo. Muito provavelmente você vai sentir isso. Você vai ter uma mudança do seu ciclo de amizade. Você vai encontrar mais malucos como eu ou como os mais de 600 empresários que a gente tem no Alta Pornas ou os mais de 200 clientes da nossa consultoria nesse momento ativos. você vai encontrar malucos que pensam igual você. Malucos que querem ter o seu negócio, já tem o seu negócio, já passaram pelos desafios e enfrentam isso de uma forma muito bem. Então, é importante você mudar. E se você não me conhecia, já começa mudando, seguindo a gente. Nas redes sociais estão aqui embaixo. Começa se inscrevendo no canal, começa dando o seu like pra você ter resultado diferente. Essa frase é super clichê, né? Mas resultados diferentes exigem ações diferentes. Então, isso aí é extremamente importante pro seu negócio também. E, além disso, se você já tem um negócio, né? Você quer entender como a gente pode te ajudar ou você quer entender realmente nesse momento. Ali, eu tô saindo de um emprego e quero cair de cabeça mesmo nesse mundo. Quero investir, preciso mudar a minha vida. Juntei um capital. A dica que eu te dou é que aqui embaixo tem um link também pra você falar com a nossa equipe. Então, você vai clicar direto, você vai cair pra conversar com a nossa equipe. E vai ser um prazer a gente entender como a gente pode te ajudar com a Universidade Marketplace. Então, bora. Vamos acelerar. Coloca aí pra mim se você vai começar hoje isso daqui. E, principalmente, eu vou saber que você chegou até o final porque eu tô fazendo essa pergunta e quem sempre chega até o final chega mais longe. Vamos junto. Um grande abraço pra você e toda sorte do mundo, mas entenda que a gente não pode viver de sorte. A gente tem que realmente conquistar o nosso resultado. Então, bora pra ação. Espero você e tô aqui pra te ajudar. Tchau, tchau.